Música Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui uma bolsa de pesca da Flambal, é a AZ4 Ela tem várias divisórias, vamos começar com as divisórias laterais Existem pequenos bolsos com pano ventilado, tela ventilada E também tem um bolso com zíper, olha aqui, bolso com zíper Deste outro lado a mesma coisa, bolso com zíper e um bolso lateral ventilado Na frente tem também um bolso com zíper, este é um pouco maior Está aqui um bolso com um pouco maior, mas tem outro na frente e acesso rápido também ventilado São total três bolsos com zíper e atrás aqui um bolso com velcro Este bolso com velcro é bem grande mesmo, bem grande aqui o bolso com velcro Ele é de acesso rápido E dentro vem três estojos, três estojos em plástico transparente Esses estojos tem várias divisórias, você pode ajustar essas divisórias da maneira que você quiser E da maneira que você achar melhor Muito prático de usar e você consegue colocar tudo no mesmo sentido Vamos colocar aqui tudo para cima Olha só que três Dentro vem a alça de transporte, né, para você carregar no ombro E vamos colocar aqui, ok Né, fechando ela Modelo AZ4 da Flambau Outdoors É uma bolsa de pesca Olha só E com a alça para transporte aqui Muito obrigado pessoal, até a próxima E com a alça de transporte, né, 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 a alça